Mudanças no Mais Médicos. Na proposta inicial do programa, o curso de graduação em Medicina passaria de 6 para 8 anos. Hoje, depois de um encontro com representantes de universidades, o governo anunciou que a ideia agora é que a graduação continue com 6 anos e outros dois sejam de residência médica no Sistema Único de Saúde. As novas regras foram anunciadas nesta quarta-feira, após reunião dos ministros da Educação, Aloysio Mercadante e da Saúde, Alexandre Padilha, com uma comissão de especialistas em ensino médico, diretores e reitores de faculdades de medicina. De acordo com as propostas, o acesso à residência médica deve ser universalizado até 2017. A residência passará a ser obrigatória e deve ser feita integralmente dentro do SUS. O primeiro ano será realizado nos serviços de atenção primária de saúde e urgência e emergência, e o restante na especialidade escolhida pelo profissional. Na urgência e emergência, que são as áreas mais delicadas da medicina, que ele enriquece a sua formação, mesmo naquela especialidade que ele está encontrando. Então, se ele vai fazer clínica médica, ele vai trabalhar na clínica médica, mas na urgência, emergência e na atenção básica. Se ele vai ser um pediatra, a mesma coisa. Se ele vai ser um psiquiatra, a mesma coisa. Então, ele vai viver, por exemplo, um psiquiatra, ele vai começar a viver ali o que é trabalhar um dependente químico. Que tipo de orientação, como é que é a relação, que ser humano é aquele, qual é a complexidade. É essa mudança de qualidade na formação. E mais, já na graduação vai ser exigida essa condição. Os dois anos do internato na graduação serão canalizados na mesma perspectiva. Então, ele vai ter os dois anos da graduação que vão ser orientados nessa perspectiva e quando ele se forma, mais um ano na atenção básica, na urgência e emergência. A proposta inicial previa que o estudante fizesse até oito anos de curso e, caso desejasse, a residência médica, que atualmente não é obrigatória. As propostas apresentadas nesta quarta-feira ainda serão analisadas pelo Congresso Nacional e também pelo Conselho Nacional de Educação.